Os pés e tornozelos sofrem diariamente uma quantidade enorme de impactos e merecem uma atenção especial. No Vida Mais Leve deste sábado, traremos orientações sobre esse assunto, hein? E o nosso convidado será o médico ortopedista, que é especialista em pé e tornozelo, Dr. Renan Pregol. Não é isso, doutor? Isso. Este sábado estaremos falando sobre a especialidade de pé e tornozelo dentro da ortopedia. Esperamos você. Até sábado!